...aproximadamente, são cinco terminados lives, vocês têm uma constipação rápida, então provavelmente não vai ter tempo para perguntas, ao longo do dia eu vou me perguntando, se tiverem dúvidas, mas eu creio também que vai ficar tudo claro. Então vou percorrer esses tópicos aí e vamos começar com o histórico. O Deber foi criado pelo Leon Murdoch, que é esse camarada aqui falecido em 2015 aos 42 anos de idade, e foi criado em 16 de agosto de 1993, já completou 30 anos de idade então, no ano passado, e o nome Deber, ele vem da fusão dos nomes Debra e Ian, Debra é a Debalin, que era a noiva dele, depois foi a esposa dele, né, e é um doc que é o nome dele, então é uma daí que é o nome dele. Ele foi lançado um ano e dez meses depois do kernel Linux, ou seja, com isso eu quero dizer que é muito antigo, né, ele tá muito próximo ali, a criação também do Linux, que Linux é só um kernel, né, e a distribuição mais antiga ainda existente depois do Slackware, o Slackware ainda tem uma vez de diferença, o Slackware ainda existe, ele foi criado em 16 de julho de 1993, então é um mês exato diferente. E no início eram seis desenvolvedores, né, o Ian é mais cinco. E atualmente a comunidade, como vocês já estão vendo, principalmente para quem tá entrando agora nisso, é enorme. Alguns dados atualizados até ontem, fim da tarde, atualizar a palestra, então considerando apenas os desenvolvedores oficiais e os mantenedores de pacotes, por quê? Porque tem muita gente que colabora com o Deber, por exemplo, tradução, e gente que a gente nem sabe, tem muita gente anônima no Deber. Ontem eu e Giovanni estavam até discutindo isso, que a gente às vezes faz um off-load, dá dez minutos, aparece um bug, um cara que a gente nunca viu na vida. É o cara que tem por aí, tem máquinas que ficam verificando e tudo, eles nem estão às vezes assim visíveis no projeto, mas é o hobby do camarada achar bugs, né, isso ajuda muito a gente, porque eleva a qualidade dos pacotes, então essas pessoas são invontáveis muitas vezes. O que eu posso trazer de estatística em termos de desenvolvedores oficiais que têm no projeto, que é perto de mil pessoas, e mais, os que junto com esses fazem o colômetro de pacote, nós temos que ser de duas mil pessoas trabalhando no projeto, assim que nós conseguimos, de uma forma geral, contar, trabalhando diretamente, porque quem está, por exemplo, por aí, dando palestras sobre Deber, está divulgando Deber, e a gente nunca viu esse cara, porque ele está no interiorzão e todo ano ele dá duas, três palestras, ele também está trabalhando com o Deber, que a gente nem está sabendo. Então, até ontem foram, do início do ano até ontem, foram feitos cerca de 18 mil e 53 uploads de pacotes, só nesse ano, 18 mil uploads, por 795 pessoas diferentes, sendo que dessas, 473 são desenvolvedores oficiais do projeto, DTs, Deber developers, e os outros são colaboradores, Odeber Mantenha, colaboradores esporádicos e tudo mais. E neste ano, 52 novas pessoas começaram a manter pacotes no Deber. Nós possuímos 21 arquiteturas hoje em dia, tem um pequeno erro aqui que eu me passou, o FreeBSD não faz mais parte do Deber, esse é um pequeno erro que estou vendo agora, então nós trabalhamos com os kernels Linux e Hurt. O FreeBSD existia até o ano passado, mas pela falta de suporte, gente interessada em manter infraestrutura e tal, ele terminou depois de muitos anos sendo removido, ele ganha desde o Deber 7, e nós estamos no 12. E as arquiteturas oficiais são essas daqui, são as que vocês sempre vão ter um CD, ou uma imagem, então a gente tem um drive, alguma coisa assim para poder instalar, e as não oficiais são essas daqui. Ou são arquiteturas muito antigas, que tem baixo uso, mas alguém tem interesse em manter, ou arquiteturas muito novas, como foi a RISC-564, que até o ano passado estava do lado de cá e agora passou para cá, uma arquitetura muito nova, e que ainda está em maturação. Então, oficialmente, nós temos 9 cortes e não oficiais do OUSA, e um total de 21 arquiteturas que temos suporte. É o sistema operacional que mais suporta arquiteturas de hardware do mundo, do planeta. Sabe? Na galáxia. Aqui é um exemplo do interior de um repositório, vocês vão ver que aqui tem um pacote chamado JP2A, e lá dentro nós temos um pacote para cada arquitetura. Então, quando você faz um APT install, o seu computador pede o pacote da arquitetura, geralmente, que nós usamos, a MD64, e é esse que desce. Mas, se você tiver operando o mainframe, vai vir um S390X, por exemplo. Então, o pacote está de acordo com as arquiteturas existentes. Quantas versões? Essa é uma frase que baliza o trabalho, o Debian não é lançado assim por pressão de tempo, ah, tem que lançar o Debian no dia 10 de maio, não existe isso. Ele fica pronto quando ele está pronto, quando ele não tem mais problemas de segurança, quando ele está totalmente maduro, testado, aprovado pela comunidade, pelos desenvolvedores, pela equipe de release. Então, isso daqui é uma coisa, não é um produto comercial, isso é uma coisa que, de certa forma, é clarente qualidade e segurança. então, essa é a frase que baliza o nosso lançamento. Então, muitas vezes, a gente não tem como saber quando vai ser lançado o novo Debian. Então, geralmente, se pergunta, as pessoas são ansiosas, perguntam em fóruns, quando vai ser lançado um Debian novo? E a resposta, invariavelmente, é quando estiver pronto. O Debian, ele começou a ser feito, então, em 93, em agosto, lembra que o lançamento é 16 de agosto de 93, o lançamento oficial, e lá no lançamento, aliás, na parte inicial, não houve lançamento de releases. Havia repositório público, você conseguia, quem por acaso soubesse que existia um Debian, entrar, baixar, né, nessa fase aqui, das versões 01 a 090, e depois 091 a 093, release 6, que foi entre agosto de 93 e, aqui, novembro de 95, tá? Essa 93, para vocês terem uma ideia, que foi de novembro de 95, é nela que veio o DPKG, que é a ferramenta base de instalação de pacotes. Quando você usa um APT, você está fazendo um front-end, um client, muito bem elaborado, como sinal, hoje em dia, para o DPKG, tá? No empacotamento, se alguém tiver curiosidade de me lembrar, eu conto a história do APT e do DPKG, porque a história de saúde do APT é meio penebrosa, hoje é uma coisa maravilhosa. Houve também, no primeiro lançamento oficial, que seria a versão 1.0, quando, oficialmente, um bruitado a todos os lados. Existe um negócio chamado Derna, e um 1.0 vai ser lançado, uma revista chamada InfoMagic, na madrugada, acompanhando listas de discussão, queimou um monte de CDs, na época que, alguns aqui devem ter pego isso, que a gente não tinha internet, e tinham CDs nas revistas, para a gente ter acesso a programas, e várias coisas, e era uma revista dessa, e quando amanheceu o dia do lançamento, antes do lançamento, o Derna já estava disponível nas bancas de jornal. E isso não era ainda o lançamento oficial, não era ainda a imagem final, então o Derna resolveu uma votação, o líder da época, o Bruce Ferris, que a primeira versão seria 1.0, e sim 1.1. Então nunca existiu oficialmente, o Derna versão 1.0. A primeira foi 1.1, por causa desse lápis da revista. E aqui no Bruce Ferris, ele era o líder do Derna, também começaram a usar codinomes, para as versões que seriam lançadas, pela primeira vez, pela primeira versão, que seria 1.1. E o Bruce, na época ele trabalhava na Pixar, e o filme Toy Story, tentaram fazer, a renderização dele, com vários sistema operacional, e não deu certo, não sei se vocês pegaram a ideia, não renderizou, e aí o Bruce falou assim, olha, eu trabalho aí no Linux aí, e tal, quer tentar com ele, é o Derna e tal, ainda estava nessa fase aqui, tentaram e não deu certo. Então, Toy Story já foi renderizado com o Derna, no primeiro, foi o primeiro dezembro de 2013, e aí começou o uso de codinomes, e deram ao Bruce a prerrogativa, de escolher o primeiro nome, então ele escolheu o nome do Toy Story, que foi o Buzz, Buzz Lightyear, e isso virou uma tradição, então cada versão do Debian, tem o nome de um personagem Toy Story. Então a gente começou com o bom, aqui está o Bruce, a B.T. é a Lida, ele teve até aqui na Latimóia em 96, não, 96 não, 2000 e pouco, e, deve ser, e aí veio 1.1 no Buzz, 17 de julho em 96, veio depois 1.2 Rex em 12 de dezembro de 96, vejam que temos um lapso aqui de mais ou menos 6 meses, e depois a rua do Pipe, que era a pastora de ovelhas, em 5 de julho de 97, nós estamos com um lapso aqui de mais ou menos 6, 7 meses ainda, 6 meses aproximadamente, entre os lançamentos. Então nessa época a gente ainda tinha as versões, tipo assim, 1.1, 1.2, 1.3, coisa que não existe mais hoje em nível de lançamento, o lançamento é sempre .0, e quando a gente tem .1 é só uma atualização do que foi lançado, não é uma nova versão. Aí depois, tem esse detalhe aí também, pra quem não sabe, aí depois nós fomos pras versões 2, que nós tivemos 2.0 RAM, que era o porquinho, né, 24 de julho em 98, aí veio o Slink, em 9 de março de 99, já tá aumentando o tempo de lançamento, e aqui surgiu o APT, então o APT só surgiu em 1999, e foi uma coisa meio do que por acidente, se quiser o conto lá, não importa o lado. Depois veio o 2.2, poteito, em 15 de agosto de 00. A seguir nós vamos pras versões 3, que é a última fase em que nós temos essa característica de lançamento de versões novas, com o decimal, né, 3.0, 3.1. Então, o UD, 3.0, 19 de junho de 2002, foi um dos devons mais revolucionários que existiam, um dos maiores problemas que o devons já tem também, porque o UD, se vocês observarem as datas, ele não durou 3 anos por um mês, e ele apareceu numa época em que tava despontando a internet pra tudo quanto é lugar, começando a ter os grandes data centers e tudo, e ele não tinha ferramentas pra coisas que já tava aparecendo no ano seguinte, spam, essas coisas assim, né, muito vírus de e-mail e tal, e chegou um ponto que, apesar de ter sido um grande avanço tecnológico, ele ficou inviável depois de um ano e meio, dois anos, de ser utilizado. E ele durou quase 3 anos, porque aqui nós tínhamos um problema estrutural do devon, que tinha que ser corrigido, não foi fácil, praticamente o devon foi refeito, e aí foi lançado o 3.1 SARG, que é um devon totalmente diferente, né, se a gente for analisar assim, não tem nem por que ter que ser 3.1, aí ele viria pra 4.0. Eu mesmo, em data center, eu tive que usar, pra fazer o devon funcional, eu tive que usar o SARG testing em servidores e produção, não usei esteio, porque não dava pra fazer com o UDI. Então, a partir de agora, a gente tem os lançamentos sempre terminando em ponto zero, como o UDI levou quase 3 anos de existência, chegou-se a conclusão de que o novo lançamento de um devon deveria girar em torno, isso foi uma tese de doutorado de um devon da última de revista, inclusive, chegou-se a conclusão que o lançamento deveria girar em torno de 18 meses, e isso foi aplicado já da transição do 4 para o 5 e não deu certo, porque levou 24 meses. Então, esse negócio foi refeito e hoje nós temos um lançamento em torno de a cada dois anos, então está caindo geralmente no primeiro semestre dos anos ímpares, ou seja, ano que vem no primeiro semestre provavelmente a gente vai ter o Trix sendo lançado, que é o décano 13. Então, 8 de abril de 2007, domingo de páscoa, foi lançado o 4.0 E, a lousa mágica, depois, dois anos depois, agora sempre em anos ímpares, vocês vão ver, geralmente no primeiro semestre, 5.0, teve a sessão em 2019, 5.0 Lênin, 14 de fevereiro de 2009, o 6.0, SQUISI, em 6 de fevereiro de 2011, depois, veio o 7, o ISI, em 4 de maio de 2013, foi no ISI que apareceu o multi-arque, onde é possível, em um sistema operacional de determinada arquitetura, rodando sobre determinada arquitetura, você instalar e fazer funcionar binários de uma arquitetura diferente daquela. Então, a gente pode, por exemplo, em um computador de 64 bits, fazer binários de 32 bits funcionarem ali. Esse foi o primeiro sistema operacional do mundo a fazer isso e hoje é uma coisa normal de acontecer nos sistemas operacionais. Depois tivemos 8.0 de S em 26 de abril de 2015, o 9.0 stretch em 17 de junho de 2017, o 10.0 buster que ficou no segundo semestre de 2019, temos mais uma exceção que foi o Kulzai que foi lançado em 14 de agosto de 2021, segundo semestre também, que é o DEB11. estamos agora no DEB12 Book War que foi lançado em 10 de junho de 2023. Nosso próximo DEB, provavelmente em 2025, primeiro semestre, vai ser o DEB13 do TRIX, que é o testing atual e para 2027 nós temos o FORC, que é o garfo, né? que vai ser provavelmente em 2027. Aqui a gente pode ver uma evolução da quantidade de pacotes por DEB lançado, isso na MAME, para quem não sabe do que eu estou falando, na sessão MAME, nós temos quatro sessões no DEB, MAME, Contrib, Non-Free, Non-Free, Firman, e aí daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas o lançamento na MAME, porque para o DEB, a MAME é o DEB, nós temos a evolução da quantidade de pacotes lançados. Então vocês podem ver, por exemplo, aqui, como o HUD, ele foi revolucionário. Olha o que que acontecia até o 2.1 Sling, o nível de quantidade de pacotes, que eram 2.250 e aí nós terminamos indo para o HUD a 8.500 pacotes quase que quadruplicou. Então ele realmente foi revolucionado para ela. E hoje nós estamos com o bookwork e a sessenta e poucos mil pacotes, sessenta e cinco mil aproximadamente. Não lembro exato o que a gente viu. Mas é em torno de sessenta e cinco mil. O DEB, ele tem uma coisa que a gente chama release. A release é onde a gente trabalha na UD. esse tem várias releases, a editagem, o empacotamento, eu vou explicar praticamente todas. Mas o que interessa mais para as pessoas em geral, usuários comuns, são essas três. Unstable, testing, stable. Unstable, a maioria dos pacotes vai para unstable, a esmagadora maioria, porque existe um ciclo que eu vou mostrar depois, que um pacote ele chega no unstable, fica lá de dois a cinco dias, se ele não tiver problema, ele migra para teste, no teste ele fica, se não tiver problema, até o lançamento do próximo DEB, pode levar até dois anos isso. Aí em determinado dia, quando lança um novo DEB estável, tudo que está no teste passa para estável. Esse negócio de passar, tem que ficar bem entendido, isso é muito importante para várias atividades, não é que o pacote entra no unstable e aí ele migra, quando ele migra para teste ele passa para teste e deixa de existir no unstable, não, ele fica existindo no unstable e na teste, a mesma versão nos dois lugares e se nada for atualizado até o lançamento de um stable, aquela mesma versão que está no unstable e no teste passa a existir no stable, então agora você vai ter aquela versão daquele pacote a mesma versão sei lá, um ponto test do stable no teste e no unstable a mesma versão até que entra alguma coisa nova no unstable e aí começa tudo de novo. No unstable temos pacotes recém chegados ao DEB, ele não possui repositório de segurança e a release na qual os desenvolvedores mais trabalham porque na maioria das vezes nós mandamos para unstable do unstable passa para teste hoje em dia nós não mandamos nada para teste indiretamente a gente manda para unstable e passa para teste antigamente havia a possibilidade de você fazer correção na teste em determinadas situações do momento de vida do deve situações que duram três, quatro meses mais ou menos mas hoje em dia não, a gente manda para unstable e passa para teste então a gente não manda nada para teste a teste são os pacotes oriundos da unstable e dependendo do estágio pode ser utilizado das cops mas isso daí não aconselho para usuários novos e inexperientes o que que acontece se a gente tem um pacote que está na unstable e na teste nos dois e há um problema um banco crítico ou uma falha de segurança nesse pacote ele é removido do teste e permanece no unstable quanto tempo? o tempo que for necessário para corrigir o problema já tive pacote que ficou no unstable sem ir para o teste por falha de segurança dois anos ou pacote corrigido ou há um pedido de remoção desse pacote do deve o que que é remover do deve é retirar do unstable isso é remover do deve tá então o que acontece é que o unstable você trabalhando com ele você pode ter falhas de segurança graves na sua vida pode ter bancos graves na sua vida tem que ter cuidado com isso eu vejo muita gente falando por aí ah usa unstable o unstable é que é raiz no seu cuidado você pode estar com a máquina cheia de falhas de segurança pronta para ser invadida eu mesmo só uso o staple é o teste ele está mais ou menos na mesma termina ali por quê? porque às vezes você tem um pacote que está com falha de segurança e instalou na sua máquina ele é removido do teste ele não vai sair da sua máquina ele continua dentro da sua máquina a não ser que você remova normalmente então você tem que estar acompanhando isso né então é meio complicado já o staple é a versão final sem bugs problemas de segurança etc ele é próprio para produção e serviços críticos não recebe novos programas permite apenas atualizações de segurança ou reparo de bugs críticos possui reposição de segurança qual é a filosofia do staple? a filosofia é não se mexe nele bom essa é a filosofia ele é estável porque não se mexe nele então é se a gente tem uma falha de segurança no staple eu vou aí saiu uma nova versão lá do programa lá do desenvolvedor que a gente chama de upstream né a gente vai empacotar usando essa falha de segurança a gente vai empacotar essa nova versão e jogar no staple? nunca com raras exceções mas isso não é o caso raríssimo mas vamos deixar no mundo nunca o que a gente faz? a gente vê o que o cara modificou às vezes é uma linha só que o maior que era devia ser maior ou igual e isso está provocando uma invasão alguma coisa assim aí a gente vai lá no staple aplica essa correção e acabou não vem nada novo de lá pra cá então a estabilidade dele é mantida por dois anos por causa disso há uma alternativa pra quem quiser usar Stego com algumas coisas mais molas que é o repositório Bycport se quiser saber o que é é só entrar nesse link aqui mas você já está é só se você tiver necessidade disso eu aconselho a fazer isso mais em testops não em servidores de rede porque você já está modificando um pouquinho as características do Stego aí existem outras releases experimenta você vai mas não nos interessa e esse é o Seed que é o Unstable porque eu estava falando das versões Stable ou Testing e ninguém falou da Unstable a Unstable não muda nunca é o Seed que era o garoto da casa ao lado que fazia experiências com brinqueiros e tudo mais às vezes quebrava o Seed pode ser que às vezes quebra apesar da gente fazer o esforço máximo para isso não acontecer o Unstable em princípio não deveria quebrar mas não tem jeito muita coisa nova entrando todo dia às vezes acontece e então foi escolhido ele que é o personagem ideal para esse cenário e aí deu para fazer inclusive o nome dele um acrônomo que é Still in the Opera permanece de desenvolvimento então o Unstable é conhecido também como Seed se lá nos seus repositórios onde está escrito Unstable se estiver mexendo com Unstable eu não aconselho se eu colocar Seed vai funcionando ele está ele estava ontem com mais ou menos 71.600 pacotes ontem de tarde tá o último deram em ano de sábado estava com mais ou menos 65.000 então nós já temos um acréscimo de 6.8 aqui nós temos as sessões dos repositórios cada um dos repositórios que nós vimos cada um das releases aliás desculpa que nós vimos Unstable Tash e Stable cada uma delas tem essas quatro sessões Vem Contrime Non-Free e Non-Free Firmware amém contém software livre 100% livre então o que está dentro da man ali e esse é o Debian o Debian teve até uma palestra de sábado que eu assisti que eu não lembro quem falou mas falou assim que nós também damos o Contrime e o Non-Free e tudo mais mas aí o que acontece é o seguinte pro Debian a man que contém software livre e é esmagadora a maioria dos pacotes vamos ver depois é que é o Debian as outras as outras contém só o Debian não livre ou com algum problema alguma coisa assim o Debian quando quando você instala ele antigamente até o ano passado ele só te dava a sessão MAM agora na instalação ele te dá a MAM e a Non-Free firmware por quê? porque a maioria das máquinas que nós temos principalmente de MateBook precisam de alguns firmes não livres para funcionar e não adianta você não ter por exemplo um notebook no mercado que atenda ao crescimento de não precisar de alguma coisa não livre para funcionar e você não fornecer porque aí o usuário final vai ter que ficar se virando ou ele tem um notebook que não dá para usar o Warius Bluetooth e coisas assim e aí ele fica 100% livre ou ele sempre para instalar um notebook alguma coisa uma vez que é difícil encontrar um notebook que use firmas 100% livres no mundo existe uma produção e nasce disso ou 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 existe uma produção Ou é de chó producção em massa disso? Ou é de chó producção em massa disso? Ou é de chó producção em massa? 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 Ou é de chó producação em massa? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto